Olá, meu nome é Caroline Magalhães, eu sou aluna do curso de Medicina Veterinária da UFBA e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho. Ele fala sobre a pesquisa de salmonela em presuntos e mortadelas fatiados comercializados na cidade de Salvador, Bahia. Os produtos carnes prontos para consumo vêm sendo cada vez mais procurados pelos consumidores por conta da praticidade que eles oferecem. Dentre eles, temos como destacar o presunto e a mortadela, que podem se apresentar na forma de fatiá-los. Porém, muitos estabelecimentos que comercializam esses produtos, os chamados frios fatiados, eles não obedecem aos mínimos preceitos de higiene, tanto em relação aos manipuladores, quanto em relação à higiene e sanitização dos equipamentos para fatiar. Com isso, se aumenta a probabilidade de contaminação, se reduz o tempo de prateleira do alimento e aumenta também a possibilidade de micro-organismos patogênicos. As enfermidades microbianas veiculadas por alimentos, elas são comuns em todo o mundo e elas podem ocorrer tanto na forma de surtos, como podem acometer as pessoas individualmente. No Brasil, a bactéria salmonela, ela predomina em notificações de surtos de doenças de origem alimentar e esse gênero é composto por mais de 2 mil sonotipos de importância em saúde pública. O objetivo do meu trabalho é avaliar a qualidade microbiológica de presuntos e mortadelas fatiados comercializados nos diferentes distritos sanitários da cidade de Salvador, Bahia, através da pesquisa de salmonela. Foram analisadas um total de 40 amostras, onde 20 foram de presuntos e 20 de mortadelas. As amostras foram adquiridas nos diferentes distritos sanitários da cidade de Salvador e elas foram compradas já fatiadas. Posteriormente, elas foram acondicionadas em recipientes isotérmicos com gelo reciclável e levadas até o laboratório onde foram feitas as análises, o LabCard. A pesquisa de salmonela, ela foi feita através da técnica clássica de isolamento, que consiste de três etapas distintas e consecutivas. A etapa de pré-enriquecimento, enriquecimento seletivo e plaqueamento diferencial. Posteriormente, as cepas sugestivas, elas foram submetidas aos testes bioquímicos para poder se fazer a identificação desses importantes patógenos. Uma amostra de presunto comprada no Distrito Sanitário de Itapajim apresentou positividade para a salmonela em 25 gramas de amostra, estando assim em desacordo com as diretrizes estabelecidas pela RDC nº 331. E como mostra a tabela, foram identificadas também outras entrobactérias. O tratamento térmico do presunto e da mortadela destrói a salmonela. Então acredita-se que a presença desse micro-organismo seja resultante das fases de pós-processamento ou que tenha ocorrido um subprocessamento tecnológico. A manipulação excessiva associada à temperatura inadequada dos refrigeradores e as más condições de higiene durante o momento do fatiamento são fatores que contribuem para a presença e sobrevivência dessa bactéria. Outra bactéria identificada foi a Shigella, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um dos principais problemas mundiais de saúde pública. A doença causada por essa bactéria se denomina de Shigellose e se trata de uma doença inflamatória do trato intestinal, que causa a morbidade e mortalidade de populações de alto risco, como crianças menores de 5 anos e idosos. As espécies do gênero Citrobacter fazem parte do grupo dos coliformes e sua presença nos alimentos indicam condições insatisfatórias de higiene. As bactérias do gênero Cerratia raramente estão associadas com infecções, exceto em hospedeiros imunocomprometidos. Já as espécies de proteus, elas são relatadas por causarem infecções no trato gênito urinário. Considerando o processo de cozimento dos alimentos analisados e que estes foram comprados já fatiados nos estabelecimentos, associa-se a presença desses micro-organismos ao não cumprimento das boas práticas de manipulação na área de frios desses estabelecimentos. Então, é importante ressaltar a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa e da implementação de programas de controle de qualidade para que assim esses alimentos prontos para consumo sejam ofertados ao consumidor com segurança.